Não sei se vou aturar esses seus abusos, não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora, por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama, quando os seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sufoco. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de reamar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sufoco. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de reamar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar. Não sei se vou aturar esses seus abusos, não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora, por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama, quando os seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sufoco. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de reamar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Que sufoco.